Em algum lugar que você estivesse e teve uma manifestação? Vários. Sério? Eu já fiz exorcismo de filme. Você tá zoando? De filme... Qual o mais forte, assim, se possível, né? O mais forte foi no Hospital da Criança... Não posso citar o nome. Não, tô brincando, tô brincando. Eu fui com uma menina de 12 anos. Não, não. E ela tinha uma força brutal. A equipe médica que chamou... No Hospital da Criança... Acho que não é nem melhor falar, né? É melhor não falar. Mas... Eu fui no meio da noite. E a menina, ela foi acusada, diagnosticada com esquizofrenia. Só que o problema é que ela falava hebraico. Ela falava latim. Coisa de filme mesmo. De filme. Mas filme só existe por representar a vida... O filme do exercista é o caso verídico, que aconteceu com o menino, na verdade. Eu tive uma história na minha família, por isso que nos tornamos messiânicos, que dentro da messiânica tem as orações que são em japonês, né? A Matsu Norito... A Matsu Norito, que é a mais conhecida. Que é a mais conhecida, que é a diária matinal, que é a que eu faço todos os dias, oito e meia da manhã. Então, tinha uma parente nossa na cama. Eu não era nascida ainda, mas sei da história. E aí, chamavam desenganada na época. Desenganada a menina lá. E aí, chegou o pessoal da messiânica e começou a fazer as orações em japonês. Ela, desacordada, abriu os olhos e começou a rezar em japonês. Em japonês. Em japonês. Então, é muito louco isso. E essa foi muito cruel, porque a gente não conseguiu. A menina morreu. Nossa. Depois, né? Dias depois e tal, ela estava bem mal, já bem fragilizada. Mas a família, no desespero, falou, olha, tentaram com o pai de santo, tentaram com o pastor. Então, vamos tentar esse louco. E eu não podia fazer muita coisa, porque ela já estava totalmente dopada, amordaçada. Não sei a causa mortes dela, foi uma semana depois. Foi exatamente o que aconteceu com essa pessoa da minha família, só que ela sobreviveu. Vieram várias pessoas de diversas religiões. Esse foi o mais forte, sabe? Mas quando você estava ali, o que você sentiu ali? É uma presença absurda, assim. É uma presença... Porque, veja lá. O que é demônio, né? Eu não acredito em demônio no sentido convencional judaico-cristão. Eu sou bem do contra, né? Daimon, conhecimento. Tanto que se for no Japão, o conceito de demônio é completamente diferente. Diferente. É evocado. Você foi na porta. Tem vários eventos. É cultuado. Tem aquelas danças. Todas as culturas têm o seu anti-herói. Então, nós temos Exu. Nós temos os Tengus, no Japão. Nós temos os Anhãs, no nosso povo Tupi-Guarani. Temos os políticos, no Brasil. Mas que não é anti-herói. Aí é vilão mesmo. Aí é vilão mesmo. Desculpa, eu errei, pessoal. Nós temos os Apus, entre os Incas. Nós temos os Asuras e os Nagas, entre os budistas hinduístas. Então, em todas as culturas, nós temos o arquétipo do guardião. Os Dins, daí onde vem a palavra gênio. O gênio do Aladim, que é na tradição médio-oriental. São os Dins. São seres intermediários. Tanto que, até então, o Antigo Testamento não associava esses gênios guardiões a Satanás, a Samael, o anjo caído. Isso é outra coisa. Então, quem obsedia? São seres zombeteiros, espíritos sofredores, enfim. E alguns dos quais, em profundezas superdensas, muitos que nem sequer passaram pelo processo encarnatório. Como tem muitos deles, também lá embaixo, que trabalham para a galera subir. São os anti-heróis. Então, você chega em um local, por exemplo, assombrado, provavelmente vai ter um guardião ali. Porque, dependendo do local, se foi uma igreja, um hospital, abriu-se um portal com o tempo, de tantas transições, um cemitério, etc. E ali tem que ter um guardião. Imagina se você sabe, no auge da sua dor, de oito, dez anos atrás, no auge da sua dor. Se você entende que você tem um mundo muito melhor, em que toda aquela sua dor vai deixar de ser. E é só você dar um tiro na cabeça que está tudo resolvido. Que você sabe, categoricamente, que vai ter uma vida melhor. Você não vai? Eu não. Você não vai? Eu morro de medo de morrer, menino. Não, não, não. Mas é outra... Se não tivesse o medo, é isso que eu estou querendo dizer. É outro conceito. Se você soubesse... Mas você acha que... Então, mas... Eu estou falando de vida real, né? De vida real. Se você soubesse realmente que tem... Realmente, sem fé, é fato. É, é um fato. Você entende? Muita gente ia, muita... Se sem saber, muita gente se suicida, imagina... Gente, eu sou muito medrosa. É que hoje, hoje, o suicídio é para fugir da realidade, né? Não é... Não, não. O que eu não estou falando é um caso hipotético de crença. Se você soubesse, numa certeza factual. É isso que eu estou querendo dizer. Por que que, então, tem um guardião ali para te assombrar? Porque ele tem que te tirar disso. Ele tem que te causar essa sensação que você está. De incerteza, para que, na incerteza, você trabalhe a sua fé. E não cometa o erro, por exemplo, de tirar a palavra. É a própria vida. Você entende? Um dos papéis de um espírito que seria mal assombrado, de te dar o susto, é justamente te tirar fora do circuito. Sai do portal. Não é a hora agora de você descobrir as qualidades de uma outra vida. Você tem que descobrir as qualidades nessa. Muito louco. Você entende isso? Eu entendo, mas eu fico muito louca com essas conversas, viu? Eu não... Nossa... Não é o que eu não sei pegar o tempo. A CIDADE NO BRASIL